Tá aí no sofá assistindo a TV do carro, corre aqui pro shopping do avião. Eu tô na Intel Seminovos e aqui hoje o Alain separou 4 ofertas incríveis pra você, né Alain? É isso aí, tudo bem, Livio? Tudo bem, pessoal da TV do carro? Vamos começar com o SUV que é desejo de todos? Vamos lá! Audi T3 2016. Lindo, hein? Completasso. Você não vai acreditar na quilometragem desse carro. Quanto? 85 mil quilômetros. Pouquíssimo rodado, gente. Nova, nova. E o carro tá impecável. Exatamente. Abaixo de preço de mercado, melhor avaliação no seu Seminovo. Vem conferir, esse carro vale a pena. Vem pra cá, hein, gente? Vem pra cá. Vamos falar desse aqui que não perde venda. Esse não tem erro, né? Vocês sabem que nós somos campeões. A Intel é campeã. Você motoriza de aplicativo ou pra família que quer um carro econômico, bonito. Custo-benefício, hein? Exatamente. Gol 2022 de R$ 56,900 por R$ 53,900. Muito bom, hein? E aqui, já tá com filme, hein? Nem com isso filme vai gastar. Gente, carro tá lindo também, vale a pena você conferir. Vamos falar desse aqui também, que tem um design incrível, HB20. Esse é o segredo do dia, tá, gente? HB20 1.0 2022. Tem telinha, tá? Aquela telinha top multimídia. Preço, só conferindo aqui, mas eu garanto, bem abaixo do mercado. Bem abaixo da tabela, pode vir aqui e conferir. E pra fechar com chave de ouro, vamos falar desse aqui, que é um dos mais vendidos no mercado, Onyx. Outro queridaço, 2019, Onyx Joy. Mesma coisa do Gol, pra família, pra motorista de aplicativo. Tabela 52, na oferta R$ 49,900. Gente, ofertas incríveis pra você. Não perde tempo, corre aqui pro shopping da Vial, nem até os seminovos. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá.